Eula Paula continua desempregada e sem vaga na creche para um dos três filhos, mas depois que o Jornal do Meio Dia mostrou o caso dela, nossos telespectadores fizeram uma corrente do bem para ajudar e também para amenizar o sofrimento da família. Lembram da Eula Paula? Nós estamos acompanhando o caso dela no Jornal do Meio Dia. É mãe de três filhos e vítima do poder público que não libera uma vaga na creche para o filho de um ano. Sem poder trabalhar, já que cuida sozinha dos filhos, a moradora de Aparecida de Goiânia está para ser despejada. Nem alimentos tem mais em casa. Mas depois que mostramos o drama dessa mãe, a corrente do bem começou a acontecer. Esse telespectador do Jornal do Meio Dia só me surpreende para o bem, para o melhor. Esses três aqui que são amigos viram a história da Eula. Ficaram emocionados com a situação e resolveram arregaçar as mangas. Compraram esses alimentos. A ideia partiu do Bruno, né Bruno? Isso. Você viu a situação dela? Foi muito triste. A gente fez uma compra básica para ela, que dá para ela passar alguns dias. A gente comprou leite, verdura, óleo, arroz, café, feijão. Uma coisa que dá para ela surtir por alguns dias. Ela está para ser despejada. Isso aqui vai dar uma amenizada muito grande, porque a ajuda de vocês com certeza vai inspirar outros telespectadores. Com certeza, eu acredito que sim. E o dinheiro partiu, é dinheiro deles, viu gente? É vaquia dos três amigos aqui. Agora, você tem noção da alegria da Eula quando vocês chegarem com esses alimentos para os filhos dela e para ela? Não, eu não tenho noção. Vamos fazer o seguinte? Vamos para lá? Vamos. Vamos fazer essa surpresa bonita, bacana para ela, que ela não sabe de nada. Vamos para lá agora? Agora. E vocês vão conferir essa história. Vamos lá. Vamos lá. Chegaram aí os mototaxistas da Solidariedade, o Bruno, o Lázaro e o Antônio. Será que ela está em casa, hein? Uai, tomara que sim, viu? Tomara. Eu não quero saber, não. Vamos bater aqui. Cachorro tem. A dona Eula. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? A senhora já está famosa que eu estou te vendo no Jornal do Meio Dia, infelizmente por uma causa que não é legal. Não, não. Já conseguiu a vaga? Não, nada. Até agora não veio a vaga da creche, né? Nada. Nada. Olha, você sabe o que esses três mototaxistas da Solidariedade vieram fazer aqui? Não, imagino que possa fazer uma ajuda para mim, né? Porque está feio para mim. Está feio? Pois é, o Bruno, o Lázaro e o Antônio fizeram uma compra do mês para a senhora, para dar uma acudida para a senhora e para as crianças. Meu Deus que alívio. Vamos colocar os alimentos lá dentro, então? Vamos lá. Aqui eu tive uma notícia boa. Esses guerreiros aqui da Solidariedade, os mototaxistas da Solidariedade trouxeram para a senhora alimentos. E quando a senhora apareceu no Jornal do Meio Dia, outras pessoas também doaram? Doaram. Doaram uma cesta e outros. Alguns estão ligando, mas estão indo devagarzinho, né? Estão chegando lá. Mas o que eu estou precisando mesmo, mesmo, é uma casa de morar, porque qualquer hora eu posso sair daqui. Olha, eu vou deixar o telefone se você quiser ajudar a Dona Eula. Ele é o 993802637. Tem outro, 919241290 ou 35377654. Continue ajudando e a gente cobrando uma vaga para essa criança em semei.